Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus, certo? E com vocês, como vocês passaram a noite, como é que está sendo o dia de vocês, agora já iniciando pela manhã? Espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Minha gente, hoje eu vou estar gravando um vídeo bem legal para vocês. Vou preparar uma tilápia no forno, gente, que está uma delícia, é tudo de bom. Eu já tinha preparado em alguns vídeos aí, mas eu não lembro. Mas, vim repetir hoje, minha gente, esse vídeo dessa tilápia no forno, que é uma delícia. Vou mostrar para vocês aqui todo o preparinho, tudo bonitinho, certo? E é isso aí. Vai ter também, gente, feijão tropeiro, gente. Quem gosta de feijão tropeiro? Feijão tropeiro é uma delícia. Então, vem com a Rose e vamos juntos aprender essa delícia. Então, bora, minha gente? Então, bora lá. Olha aí, minha gente, ó, que tilápia bonita, né, minha gente? Olha só, no forno, bem gordinho, ó. Eu vou colocar todas essas verduras. Olha só como é que eu vou fazer, minha gente, ó. Toda essa verdurinha aqui, ó, batatinha. Ó, ele é uma tilápia bem grande. Lembrando que eu tô com a mão limpa, bem higienizada, minha gente. Aqui, ó, eu vou preencher por toda a parte da tilápia. Olha só. Olha só. Que delícia. Aqui é assim, gente. Então, a gente vai preencher. Olha aí, ó. Porque tem que passar sal, né? E toda a verdurinha tá com sal. Olha só. A tilápia tá com sal já também. Olha aí, que delícia, minha gente. Quem gosta? Bom, minha gente, olha só, né? Agora eu vou cobrir, né, o peixe, nossa tilápia. Vamos levar pra o forno, minha gente. Olha só que coisa linda, né? Então, olha aí. Que delícia, minha gente. Vou cobrir. Vou levar pra o forno pra assar, certo? Olha aí. Levar pra o forno e já já tô voltando com essa delícia prontinha pra vocês verem, tá bom? E é isso aí. Bom, minha gente, para o nosso feijão tropeiro é o que vamos precisar. Carne de charque, calabresa. E aqui eu tenho meia cebola, meia tomate, meia pimentão e dois dentes de alho ralado, certo? Aqui no fogo eu já adicionei já na panela, ó, margarina, manteiga. Olha aqui, ó. Ela tem a manteiguinha, certo? Aí eu vou colocar todas essas verdurinhas. O meu feijão tropeiro vai ser com cuscuz. Olha só. Então é isso aí. Vou colocar toda a verdurinha aqui, minha gente. Vocês vão acompanhando aí, tá bom? Eu falei as verduras. Não, muito eu. Vou colocar logo a charque. Olha só. Eu vou começar com o preparo da charque. Olha só. Vou dar uma fritada boa nessa charque. Muitos conhecem como carne seca, né? Aqui no nosso lugar, onde nós moramos na Nordeste, nós conhecemos por carne de charque. Vou dar uma fritada boa nessa carne de charque. Quando eu fritar toda a carne de charque, aí vou colocar a calabresa para dar aquela fritadinha gostosa também. Lembrando, é a carne de charque e a calabresa que vai ser fritada. Quando tiver toda a fritazinha, aí é que eu vou colocar todas as verdurinhas, tá bom, minha gente? Gente, peço a vocês que deixem bastante like, tá bom? Para me ajudar aí. Em nome de Jesus. Agora eu vou colocar, minha gente, a calabresa. Vou dar uma fritadinha um pouco na calabresa. A calabresa eu não vou fritar muito, 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 não, para ficar que nem a charque, entendeu? Aí eu vou colocar... Aí, ó. Que delícia, minha gente! Olha aí. Fritou bastante agora a calabresa. Agora eu vou colocar as verdurinhas. Alho, cebola, tomate, pimentão. Olha aí, minha gente. Olha aí. Olha aí. Que delícia. Minha gente, vocês não sabem o cheiro que tá aqui. Eu vou colocar um fiozinho, pouca coisa. Fio não, um pouquinho de colorau, minha gente. Porque... Pra dar uma cozinha. Ó. Só pra... Dar aquele toque... Gostoso, né? Olha só que delícia. Que delícia. Papai tá aí, amor. Olha que delícia. Então... O cuscuz já tá pronto. Vou desligar o cuscuz. E vou colocar o cuscuz aqui. Não, colocar logo o feijão, ó. O feijão tá aqui. Vou colocar o feijão pra depois colocar o cuscuz. Vou colocar o cuscuz. Olha aí, minha gente. Vou colocar só quatro conchas de feijão. Olha só. E agora eu vou colocar o cuscuz. Era pra mim ter colocado, minha gente, primeiro o cuscuz. Pra depois o feijão. Mas vai dar super certo. Olha aí. Eita, que delícia, hein, minha gente? Feijão tropeiro top, top. Só vai faltar uma coisa aqui que eu não tenho. Fui olhar ali achando que ainda tinha na geladeira, mas infelizmente não tinha. Era o cheiro verde, coentro. Que é uma delícia, né, minha gente? Coentro na comida. Ah, meu Deus. É muito gostoso. Dá aquele sabor especial. Vou desligar aqui. Olha só. Que feijão tropeiro top. Aqui todo mundo gosta, minha gente. Feijão tropeiro. Quando eu não faço assim com cuscuz, eu faço com... Eu faço com farinha de mandioca, mas hoje estou fazendo com cuscuz, que é uma delícia. Olha aí que delícia. Com chá, calabresa, tudo de bom, minha gente. Olha aí. Delícia. Isso aí, minha gente. Nosso feijão tropeiro ficou assim. Olha que delícia, meu povo. Olha aí, ó. Feijão tropeiro ficou uma delícia, gente. E aqui está o arroz refogado no alho, na cebola e na cenoura. E eu não usei o cuscuz todo. Ainda ficou cuscuz. E aqui está o feijão que eu vou colocar nos potes. Vou temperar ele, que eu conselho só na água e sal. E no alho. Então, eu vou temperar ele para não colocar nas vasilhinhas, para quando for na semana, né? Eu ir consumindo. E é isso aí, minha gente. E no forno está o nosso tilápia, que está lá terminando de assar. Quando ele assar, que eu montar a mesa tudo direitinho, bonitinho. Aí eu vou mostrar para vocês a mesa toda preparadinha, tá bom, minha gente? Minha gente, o nosso almoço ficou pronto, graças a Deus. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui tem, ó, feijão tropeiro. Tudo de bom. Um arrozinho no alho, na cebola e na cenoura ralada. Aqui tem uma saladinha vinagrete. Tudo de bom. Tem um refresco aqui, ó, um refrigerante. E o nosso peixe, minha gente. Olha aí, o peixe está ótimo. Prontinho, prontinho. Olha que delícia. Que peixe ótimo. E a criança, gente, está aqui, a vexadinha. Vou mostrar ela a vocês aqui. Isso aí, ó, mamãe. Dá boa tarde, pessoal. Oi, boa tarde. Tudo bom? Bom. Diga, vamos almoçar. Vamos almoçar. É. Lara já está fechada, gente. Então eu vou botar o dela. Ela, mamãe, vai colocar o dela primeiro, né, mamãe? É, primeiro. É. Aí aqui está o maridão, sentado aqui, minha gente. Aqui está ele, ó. Boa tarde, pessoal. Isso aí, ó. Está o maridão aqui. E é isso aí. Vamos se servir agora. Vou colocar o da princesa. Meu marido vai colocar o dele. Eu vou colocar o meu. E vamos se deliciar agora. Boa tarde, minha gente. Chegou a hora boa. Terminei meu almoço. Aprontei ele. E agora eu vou almoçar. Vou virar a câmera. E vou mostrar para vocês o meu pratinho. Gente, e o peixe? Ficou top, top. Então olha aqui o meu pratinho já pronto. Eita. Aqui, gente, está arroz, feijão troqueiro, a saladinha e o peixe, gente. Olha só. A primeira que está se deliciando é a Larinha. Olha, tirei a parte dela aqui, ó. Né, mamãe? Está aqui se deliciando. E é isso aí. O maridão está aqui, ó. É, pessoal. É isso aí. Assado no forno, né? É verdade. E é isso aí, minha gente. Olha aí que delícia. E o refrigerante, né? Um guaranazinho. E vamos se deliciar, meu povo. Bora lá, né? Esse almoço é uma delícia. Então, bora lá. Que top. Tchau.